Ótica Seco em Jacarei, mês dos namorados. Vamos ver o que a Ótica Seco preparou para os casais apaixonados, né Helena? É isso mesmo, temos relógios Oriente a partir de R$ 25,50 por mês. Acesse www.enxerguemundomelhor.com. Temos relógios Condor ou Dumont, comprando a partir de R$ 150,00, você ganha essa linda camiseta. A partir de R$ 150,00 Condor ou Dumont, comprou, ganha a camiseta e patrocita o Brasil? É isso mesmo, as melhores marcas de óculos e relógios você encontra aqui na Ótica Seco. Enxergue o mundo melhor com a gente. Bem?